Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Hoje é a última sexta-feira do ano e muitos brasileiros estão pegando a estrada para aproveitar a festa da virada. O repórter Paulo Lassalvi está com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, que vai falar com a gente sobre a operação de final de ano. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Thaisa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, é isso mesmo, né, Thaisa? Praticamente estamos na véspera da virada do ano novo. O movimento nas estradas deve aumentar consideravelmente e eu vou conversar com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Anderson Podes, que vai falar um pouco para a gente como que está sendo essa estrutura montada em funcionamento no país desde o dia 22 de dezembro, justamente para prevenir e evitar acidentes nas estradas. Anderson, a preocupação agora com o ano novo é maior do que, por exemplo, foi com o Natal? Exatamente. A preocupação com o ano novo é diferente porque a dinâmica do feriado é diferente e isso altera toda a forma de transitar e de fiscalizar, né? O Natal, ela tem uma característica mais familiar, enquanto o ano novo as pessoas costumam viajar com os amigos, além de um alto consumo de bebidas alcoólicas. E isso muda completamente a estratégia da PRF para atuar durante o período feriado. Essa é a sétima edição da Rodovida. Ela começou em 2011 e, neste ano, ela envolve vários órgãos federais, estaduais e municipais. No Natal, já teve um resultado positivo, não foi isso? O Natal, ele já registrou um resultado positivo, uma redução de 30% no número de mortos, mas ainda é alarmante porque essa redução informou para a gente que 79 pessoas perderam as suas vidas durante o Natal. Então a PRF, ela vai continuar trabalhando dentro da Operação Rodovida no período de ano novo para que a gente possa reduzir ainda mais esse número e garantir a segurança daqueles que estarão nas rodovias. E a estratégia da Rodovida é focar naqueles pontos onde já existem estatísticas em que os acidentes são maiores? Exatamente. Ao focar em pontos onde você delimitou ali que aquela área tem o maior número de acidentes provocados por causas específicas, a PRF consegue, então, atuar de forma direcionada para reduzir aquelas causas, para coibir abusos, para coibir infrações que têm relação com aqueles acidentes e assim reduzir o número desses acidentes e a gravidade desses acidentes. Muito obrigado pela entrevista. E olha, Thaisa, agora há pouco eu passei pelo aeroporto internacional aqui de Brasília, o movimento é menor do que nos dias anteriores, mas uma série de pessoas está realizando as suas viagens para a virada de ano. Segundo o Ministério do Turismo, quatro capitais do país, Florianópolis, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro, devem receber, no ano novo, quase 5 milhões e meio de turistas, que devem deixar nessas cidades quase 5 bilhões de reais. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Pesquisa do IBGE divulgada nesta sexta-feira mostra que o desemprego caiu para 12% no trimestre encerrado em novembro. É o menor índice do ano. O estudo revela ainda que o trabalho informal continua contribuindo para a recuperação do emprego e renda no país. A fila do desemprego diminuiu no trimestre que corresponde de setembro a novembro. Isso significa que 887 mil pessoas começaram a trabalhar no período. Em relação aos mesmos três meses de 2016, o indicador cresceu 1,9%. Segundo o IBGE, 12% da população não estava trabalhando no trimestre avaliado. Essa é a menor taxa do ano. Essa redução se deu principalmente em função do aumento de trabalhadores, ou seja, aumentou a população ocupada em relação ao trimestre passado e em relação também ao ano passado. Você tem queda significativa na taxa de desocupação. Então, aumento da ocupação, queda na desocupação. Em consequência disso, você tem aí redução na taxa de desocupação. A pesquisa mostrou que o número de empregados com carteira de trabalho assinada ficou estável frente ao trimestre anterior. Já as pessoas trabalhando sem carteira assinada, cresceu 3,8%. Entre setembro e novembro, 23 milhões de pessoas trabalhavam por conta própria. A renda média do trabalhador no trimestre que encerrou em novembro foi de 2.142 reais. São vários resultados favoráveis em termos de volume de ocupação, redução do volume de desocupação. Entretanto, essa ocupação que cresce é uma ocupação voltada para a informalidade, ou seja, mostrando aumento do trabalho sem carteira, aumento do trabalho por conta própria e nessa divulgação especificamente, especificamente, aumento do trabalho doméstico. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse hoje que a maioria dos governadores apoia a reforma da Previdência. Eu acredito que a maioria dos governadores são pessoas responsáveis, estão administrando a conta dos seus estados, as contas públicas dos seus estados, e a grande maioria dos governadores sabem que a reforma da Previdência é necessária. Alguns podem até omitir isso por questões eleitorais, mas todos têm a consciência que tem o governador Perilo, que tem o governador do Rio Grande do Sul, a respeito dessa necessidade. O governo não pode parar. Valeu um pouco para aprovar a reforma da Previdência, nós temos que parar? Não. Nós temos que atuar. Vamos continuar atuando e esperando de todos os agentes públicos responsabilidade, mas não condicionando e não chantageando, como de forma mentirosa foi posto à população nesses últimos dias dessa semana. Nesta época de Mega Sena da Virada, muitos brasileiros sonham em ficar milionários, mas poucos sabem que parte do dinheiro arrecadado pela Caixa Econômica com as loterias é usado em programas sociais, esporte olímpico e paralímpico, e também no fundo penitenciário. Você jogou na Mega Sena da Virada? Joguei. Se ganhar, vai fazer o que esse dinheiro? Vou cuidar da minha família, meu filho, minha esposa, minha mãe, meu pai, e viver a vida, né? Curtir um pouco também. Vou viajar pelo mundo, conhecer o mundo todo. Além de alimentar os sonhos de milhares de apostadores, as loterias Caixa são uma fonte de recursos importante para financiar ações sociais. Dos 12 bilhões de reais arrecadados com jogos de janeiro a novembro, quase 6 bilhões foram repassados para a Seguridade Social, Educação, Esporte, Segurança Pública, Cultura e Saúde. Cerca de 48% são destinados a programas sociais, juntamente com o Imposto de Renda. O Fiesc recebe um bom montante desse valor, e também para o Ministério dos Esportes, nós também fazemos repassas. Sorte tem quem acredita nela, A mega da virada que deve pagar o maior prêmio da história das loterias, nada mais que 280 milhões de reais, é o sonho de milhares de brasileiros. O prêmio aplicado na poupança renderia por mês mais de um milhão de reais. Aqui na Lotérica já saíram vários prêmios, da Quina, da Mega Sena, da Loto Fácil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho